Meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui gravar mais uma aula pra vocês sobre um plugin gratuito por tempo limitado. Detalhe, vocês gostam muito dele, tá aparecendo aqui na tela. Então se você já gostou do tema de GPS pra você, sinta aquele dedo no like. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho porque todos os dias tem novidade pra vocês. Sem mais enrolação, roda a vinheta! Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor musical há mais de 10 anos. Pessoal, é o seguinte, link do meu catálogo de beats na descrição do vídeo. Meu e-mail pra você poder entrar em contato comigo pra fazer sua mixagem, sua masterização, sua produção musical. Ou até mesmo divulgar o seu trabalho ou sua empresa aqui no canal. Tá na descrição do vídeo o nosso e-mail. Entre em contato e das lojas que são parceiras do canal, né? De plugins, loja de instrumentos musicais, na descrição do vídeo. E tá passando aqui pra vocês um cupom de desconto, beleza? Corra, adquira que você vai estar ajudando o canal também. Tá bom, pessoal? Olha, hoje eu venho trazer pra vocês essa novidade aqui da Waves. Na CESBESS, é um plugin muito bom, né? Pra poder fazer os realces nas frequências graves. E você vai ter o IN, né? A entrada. Você vai ter aqui o ganho dele, tá? A frequência pra você poder selecionar. E aqui a intensidade, tá bom? Olha só. Aqui você tem um banco de presets, tá? Bem simples esse plugin, né? Porém, eu acho ele bem objetivo. Você tem que ter uma conta criada no site da Waves, tá bom, pessoal? E esse link aqui tá na descrição do vídeo, tá bom? Então é muito importante você ficar atento. Porque na descrição do vídeo eu sempre deixo aí, né? Todos os conteúdos pra vocês, hein? Gratuitos. Bom, você tem que ter uma conta criada no site. Feito isso, você vai ter que fazer o login aqui, ó. Fazendo o login, você clica novamente aqui. Pronto, você já adquiriu o plugin gratuitamente. Também tem que baixar, né, a famosa Wave Central. Ó, como vocês podem ver, todos os meus plugins estão aqui. Tá? Todos, todos mesmo. Olha só. Todos os meus plugins da Waves estão aqui. Aí pra você poder instalar, você vai ter que clicar no plugin. Dessa forma. E vem aqui, ó. Install. Beleza? Aí pronto. Ele daí, ele já vai fazer a instalação e ativação pra vocês. E vai funcionar original gratuitamente. Meu, é incrível como que o baixo, ele soa perfeito. Aqui eu tô desligando, né, a entrada. Ou seja, do volume original dos meus graves, tá bom? Reconstruir com o que eu vou, seguir nesse caminho que eu vou, seguir sozinho não estou. O objetivo desse vídeo é mesmo mostrar pra vocês que esse plugin está de graça. Você não vai pagar nada. Mas é por tempo limitado. Licenças limitadas. Corra. Adquira o seu, mas antes de você adquirir, né, seja grato. O que que isso acontece? Como assim, M, ser grato? Deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha o vídeo aí pra muita gente, tá bom? Porque contamos com a sua ajuda. E comenta aqui abaixo também o que que você achou, né, deste plugin. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Eu sou Jesus Cristo e a salvação. Tchau, tchau. Até mais. Eu fui. Até a próxima.